Olá, obrigado por deixar eu entrar na sua casa e lhes trazer informações tão valiosas quanto a cura das plantas, a cura das ervas. Hoje, precisamente, eu vou falar sobre a conjunção de duas frutíferas, duas árvores frutíferas, que com o estudo iniciado há mais ou menos 10 anos atrás, houve uma comprovação muito significativa em relação à cicatrização de feridas. Então, nós temos aqui a folha da goiabeira, que é a folha da goiaba, né? Que muitas das pessoas têm essa goiaba no quintal, folha da goiabeira, e também as folhas, folhinhas da pitangueira, que é a folha da pitanga. A conjunção dessas duas folhas, nós temos um trabalho fantástico e muito promissor na cicatrização rápida de feridas. Essas duas folhas, elas aceleram 40% a cicatrização de feridas do nosso organismo. O tempo de tratamento, com os estudos realizados, caiu de 90 para 50 dias de cicatrização. Olha que fantástico, que maravilhoso. Por quê? Porque essas duas maravilhas têm taninos, que têm o poder cicatrizante e antimicrobiano, diminuindo significativamente as infecções. E também temos muitos flavonoides encontrados com fitoquímicos, que são anti-inflamatórios. Olha que interessante. Tanto para você ingerir como chá, que eu também postei aí na minha playlist. Antes deste vídeo que eu estou fazendo agora, nós temos o vídeo da pitanga, da pitangueira, e o anterior, o vídeo da goiaba, goiabeira. Que eu explico com grandeza o significado e os benefícios de cada folha para o nosso organismo. Então, se você fizer um tratado de cicatrização para as suas feridas do seu organismo, você também pode ingerir os chás. Então, não deixe de dar uma olhadinha nos dois vídeos que foram feitos anteriormente, para que você também tenha benefícios para outras partes, outras curas, doenças, que acometem o nosso organismo. Neste caso, além de cicatrizar as feridas, nós temos a beleza de tirar a dor. Então, ela cicatriza e tira a dor, porque ela tem um processo anti-inflamatório. Então, por exemplo, a pitanga, nós temos ela como analgésica, antitumoral, antiviral e também antifúrgica, principalmente para quem tem diabetes. Então, além da gente fazer um tratado agora de cura externa, utilização externa para cicatrização, você também pode utilizar o chá das folhinhas da pitanga, para justamente o controle e cura da diabetes. Então, você vai usar internamente e externamente na conjunção dessas duas. Olha que maravilha para você que apresenta o problema de diabetes. Tipo, não importa qual, você vai ser curado e agraciado com essa beleza de cura das plantas, naturalmente. A goiaba, a goiabeira, ela também tem um poder cicatrizante, antibacteriana e regenerativa. Além de ser anti-inflamatória, também tem um poder muito grande anti-inflamatório. Que também pode ser utilizado como chá. Como eu disse, é só você ver na minha playlist aí no canal, os dois últimos vídeos antes desse que eu estou soltando agora, para vocês verem o tratado da cura de várias doenças. Bom, para quem tem diabetes, como eu digo, a cicatrização é muito promissora e muito significativa. Porque ela renova as células com rapidez, cicatrizando a região. Ótimo! Como que eu vou fazer o chá dessas duas folhas? Na conjunção dessas duas folhas. Eu vou precisar de 10 folhas da goiabeira e eu vou precisar de 10 folhas da pitangueira. A pitangueira você pode utilizar as folhas mais novinhas, que são mais interessantes para uso. Um exemplo, essas pequenininhas aqui, um pouquinho mais amarronzadas, ó. Essa um pouquinho mais amarronzada. Ou senão você colhe umas menorzinhas, essas que estão nascendo, as menorzinhas, as pequenininhas. Tá vendo? A pequenininha grandona aqui do lado. Você pode utilizar essas pequenas ou essas que são amarronzadas. Significa que elas são mais novas. E também não se esqueçam de lavar bem as folhas antes de utilizá-la, para depois fervê-las. Interessante. Você fala, mas eu já vou ferver mesmo? Não. Faça uma sepsia, uma limpeza anterior. E também elimine as folhas que estão comprometidas. Ou folhas que estejam com bicho, fezes de animais, teias de aranha, comida. Dessa forma, é mastigada. Utilize folha mais limpa, mais pura, mais significativa. Uma lâmina mais perfeita, a máxima que você puder pegar. Para que você possa ter os melhores benefícios da planta, dos fitoquímicos, que a planta vai soltar com a água. Então eu vou precisar de 10 folhas da goiadeira e 10 folhas da pitangueira. Para um litro de água. Então eu vou deixar a água entrar em ebulição, ferver. E aí eu vou colocar as folhas dentro e vou deixar de 2 a 3 minutos mais ou menos fervendo. Para que ela solte os seus fitoquímicos, desculpa. Os seus fitoquímicos, seus elementos químicos. Para que através da água nós tenhamos essa conjunção. Você pode fazer as duas juntas, ferver as duas juntas. Depois de 2 minutos ou 3 minutos no máximo, você desligue, tampe e deixe abafado até amornar. Quando o amornar estiver numa condição de que você possa aplicar na pele, você possa aplicar para não queimá-la, na verdade, ou machucar mais do que você já está comprometido. Aí você pode aplicar. Ou se quiser aplicar também gelado, também pode, não tem problema. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar uma bacia ou um balde, de preferência, porque eu vou banhar aquela região. Então eu vou colocar, por exemplo, tem uma ferida na perna, eu vou colocar a minha perna ali. E vou ficar banhando aquela região. Então eu posso colocar gase, por exemplo, em cima da região da ferida. Vou colocar uma gase e vou banhando. A gase já está aqui, já está aqui. Eu vou banhando, banhando, para que esse chá seja absorvido pela pele. Para que ele seja absorvido. Eu faço isso durante 30 minutos. Se puder fazer de duas a três vezes ao dia esse ritual, perfeito. Porque é o momento da pele cicatrizar, ela regenerar celularmente falando. E fazer uma sepsia, ela vai queimar as bactérias, ela vai tirar os vírus, os fungos, o que esteja comprometido naquela região da ferida. Ela vai fazer esse trabalho de regeneração celular. E vai cicatrizar com maior rapidez. E assim que você fez tratado, você deixa a ferida daquela forma exposta, até que seque. Você fica observando, claro, para que nada encoste ou comprometa. A região afetada. E aí você deixa secar. Quando secar, você faz o curativo normalmente. Esse processo melhorou com grande significância. O tratado da cicatrização e também a troca na região dos curativos. Então, por exemplo, às vezes era muito ruim na hora de tirar o curativo. E aí acaba saindo pele, acaba machucando e sangrando na região. Com esse tratado das folhas, não houve mais esse sangramento. E houve uma melhora de regeneração celular naquela região. Ou antes de você tirar o curativo, Se você quiser molhar também, imbuir com um pouco do chá na região, para que solte melhor o curativo, faça dessa forma também. Que é uma forma de você soltar a região. E na hora que você tirar o curativo, você não arrancar, não machucar a pele. A pele que está cicatrizando. Porque a pele fica muito sensível. Então é uma forma de você também tirar com mais cautela. E com mais eficiência o curativo da região. E não machucar. Não abrir mais a ferida do que ela já está comprometida. Então esse é o tratado da cicatrização. Ela já está sendo utilizada na rede SUS, na rede pública, com grande resposta. E eu espero que os médicos aderem, né? Esse tratado, essa cura, essa magnífica importância, potência fitoquímica que as plantas trazem para nós. Ajudando na cicatrização do nosso organismo e feridas. Aos diabéticos, isso é uma grande saída. É muito promissor no tratamento. Tanto ingerir no chá, quanto utilizando externamente para a cura e cicatrização celular das suas feridas. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo, eu vou falar também sobre a folha de uma fruta que a gente tem em casa. Que a gente compra no mercado e que todo mundo usa. Uma fruta muito deliciosa. Que muitas das pessoas não conhecem o poder curativo que ela tem para o nosso organismo também. Gratidão por me acompanhar. E até o próximo vídeo. Paz e cura. Até lá. Tchau. Tchau.